Fala galera, beleza? Estamos aqui porque é o seguinte, manos Hoje vamos fazer uma coisa meio inédita e meio diferente, mano Vamos abrir um baú grátis para ganhar um baú lendário, mano E vocês vão ver que isso é possível, mano Iremos abrir um baú grátis para ganhar um baú lendário Mas antes da gente abrir esse baú grátis para ganhar um baú lendário Já vai deixando o seu like aí no vídeo E também se inscreva no canal se você é novo Bora tentar me ajudar aí a bater esses 200 mil inscritos Até o final do ano Porque, meu amigo, tá difícil chegar nos 200 A gente vai chegar nos 2 milhões, mas não chega nos 200 mil, galera Então me ajuda aí, me dá aquela moral se você puder compartilhar Com seu amigo aí, tal, tudo mais, enfim E é isso aí, galera Deixa o seu like, se inscreva no canal Compartilha o vídeo e é nóis, galera Ah, e antes de começar o vídeo também, só para avisar Eu lancei um vídeo mais cedo também sobre o que eu achei de Jogos Mortais Então se você puder assistir e dar aquele likezinho E recomendar, compartilhar, curtir e tal Eu vou agradecer demais vocês e é nóis Olha só, estamos aqui com a nossa conta com uns baúzinhos bacanas, hein, galera Temos um baúzinho gigante Temos um baúzinho mágico Temos um baúzinho super mágico Olha que delícia, mano Estamos com maravilhas de baús E agora vamos fazer o que vocês mais querem ver eu fazer, mano Que é isso daqui, ó A gente vai coletar o baúzinho grátis Que faltam apenas 5 pontos para a gente desbloquear o baú lendário Ou seja, a gente vai fazer isso daqui, ó A gente vai desbloquear esse bagulhinho aqui Que não vai vir absolutamente nada Poderia vir uma lendária? Poderia, mas o jogo não quis Então, enfim É a vida que segue E aí conseguiremos finalmente desbloquear o nosso baú lendário, meus queridos Estamos aqui com esse baú lendário Pedindo para ser aberto Falando, me abra, meu querido Vamos! Então vamos abrir Lembrando que a gente precisa nesse deck aqui Princesa, Bruxa Sombria e Mineiro Mas qualquer carta que vier aqui também está valendo Já é interessante Eu acho que o próximo baú Vai ser um baú bem, bem xexelento, mano Eu acho Se vier o baú lendário agora Provavelmente o próximo baú vai ser bem xexelento Mas vamos lá Vamos abrir esse baú lendário 3, 2, 1 Vamos lá, moleque Partiu Vamos ver o que vai vir de lendária, irmão Vamos ver o que vai vir de lendária E... Bruxa Sombria, mano Show de bola Bruxa Sombria que eu uso no meu deck Faltam só mais... Faltam só, né? Só mais 3 Pra gente upar ela Para o nível 3 Aí eu falei pra vocês que havia um baúzinho mais xexelento Então estamos aqui Com um baúzinho de ouro Pra abrir Mas esse baúzinho de ouro Dá pra gente abrir rápido, mano Mais ou menos rápido, né? Vou trocar esse aqui Porque esse aqui Vence a batalha em dupla 5 vezes Ok? De boa Mais uma dessa aqui A gente já consegue passar E a gente vai zoar um pouquinho No desafio aqui Que tá rolando do Crown Temple Trip A gente vai jogar com esse... Não, esse deck não Eu vou botar um deck... Eu vou montar um deck de x-besta aqui Que eu achei... Que eu vou achar interessante E eu já volto Bom, galera Estamos aqui com esse deck aqui A probabilidade... A probabilidade Disso dar errado É absurda Porque primeiro foi um deck que eu criei Eu não criei nada interessante Mas Vamos ver, ó Tem x-besta Zap Espírito de fogo E de gelo Tem cavaleiro Tem o... O goblin Tem o foguetão Porque eu gosto de trollar com foguetão E tem o golem de gelo Ou seja A gente vai ficar só defendendo E botando x-besta Vamos ver O que que vai dar agora Vamos lá Puxa uma partida aqui no bagulho Vamos lá Vamos puxar nossa partidinha aqui E lembrando Hoje, na sexta-feira Eu vou jogar de novo O... O Clonchamp O Shape lá na live Então Se você quiser acompanhar Lá na live Link na description Mas, Bios É nóis Já vamos jogar você aqui Já vamos jogar você aqui Ok, cara O bagulho continuou grudado na x-besta Beleza X-besta tá rolando ali Tá comendo solto ali, parça É nóis Tamo junto, irmão Beleza Eu vou deixar a x-besta comer ali Ó Dá nada não Vou botar aqui, ó Beleza Nossa x-besta ali Arregaçou a torre do maluco No primeiro ataque, hein, moleque No primeiro ataque de arregação Mano Eu acho que esse deck aqui Vai ficar mais forte No double de elixir, mano Talvez Talvez ele fique mais forte, hein Não sei, não sei, não sei, galera Não sei Será que sim? Será que não? Quem sabe? Beleza, irmão Tamo junto Bela jogada, hein Bela jogada, irmão Vamos lá Continua jogando assim Que tu vai longe, hein Beleza Bela bola de fogo Já levamos aquela torre, mano Aquela torre é nossa Fácil, fácil Nossa, mano Tá mais fácil do que eu pensava, velho Nem vou usar Porra, sacanagem Sério mesmo Que eu não vou nem usar o Putz Não vou nem usar o Foguetão, mano Pô, eu queria até Tular de foguetão, irmão Ajuda a nós aí Ajuda a nós aí, compadre Beleza Ele vai dar um dano ali A gente joga você aqui A gente joga você aqui, ó A gente vai zapar aqui Beleza Zapamos ali Show de bola Ops Vou jogar você aqui, ó Ele vai jogar Provavelmente Ih, irmão Aí tu tá Ih, já desistiu, mano Desistiu, desistiu, desistiu Desistiu Não, não desistiu não, irmão Não desistiu não Oh my god Ele não desistiu não Parça Não desistiu ainda não Ops Nossa, mano Esse cara aqui Não, esse cara aqui Tá sacanagem com a minha cara, né, mano Vou botar uma XB Essa aqui na defesa E já era, mano GG Ganhamos essa daqui Fácil Mano, sinceramente Essa daqui foi fácil Falem pra mim Se não foi fácil Ave Maria Tá muito easy, velho Ah, mano O cara tá de sacanagem Com a minha cara, velho Na moral Ó, meu querido Ajuda nós aí, velho Ajuda a te ajudar Vai, mano Vou botar mais uma XB Aqui, ó Só pra trollar mesmo Aí o cara tá de sacanagem Com a minha cara, velho Ah, mano O cara O cara, mano Não é possível, mano O cara tá zoando igual eu, mano Não é possível Que o cara tá tentando ganhar Com esse deck dele aqui, não, mano Não, sério Não é possível, irmão Irmão Não é possível Que tu tá tentando jogar Com esse deck seu aqui, não, parça Pelo amor de Deus, mano Não é possível A gente vai puxar mais uma aqui Pra ver se realmente Eu dei sorte Ou eu dei azar, mano Não é possível O cara foi muito ruim, mano Pelo amor de Deus Esse deck aqui é só pra zoar mesmo, mano Nessa conta aqui Eu cheguei, eu acho que Em sete vitórias Se eu não me engano E na minha outra Eu cheguei em oito vitórias Lá durante a live, galera Então se vocês não acompanharam A live Segue lá Nessa conta aqui Eu tô jogando só com o deck Que a galera mandou lá Mandava lá no chart Então Pode ser que amanhã Eu faça isso de novo, mano Quer dizer, hoje, né No caso que eu tô gravando ontem Que no caso é amanhã Que no caso pra vocês é hoje Entendeu? Entendeu? Não entendeu, né Mas tudo bem Vamos jogar nosso Bagulho aqui Vamos segurar A bagaça toda aqui, ó Beleza Beleza Vamos jogar aqui, ó Show de bola Show de bola Beleza, perfeito Perfeito, perfeito Não foi Mas devagar A gente chega lá, né Meus queridos Beleza Ele gastou um maguinho elétrico ali A gente vai destruir o mago elétrico Beleza Show de bola Perfeito Tamo indo aí Tamo indo aí na atividade O problema é que ele tem pecão, mano Eu acho que a gente deveria ter colocado Exército dos Esqueletos Também ia ficar melhor, hein, mano Pensando pelo lado do pecão Bom, já que ele gastou o pecão ali A gente joga aqui a porra toda O problema é pra segurar ali depois, irmão Ave, bença Corretão aqui mesmo Vamos jogar você aqui Vamos tomar um hit ali, mano Não vai dar, não Ele vai levar a nossa torre ali Daquele lado, hein É, pra segurar pecão Esse deck aqui tá brabo, hein Ele levou uma torre nossa Agora o bagulho ficou brabo, parça O bagulho ficou brabo O problema é a peca dele, mano O que tá me prejudicando bastante É a peca dele, mano Se não fosse a peca dele Não estaria tão preocupado assim, não Beleza Olha lá O problema é a peca dele, mano A peca dele que tá sanguinária ali O problema é a peca dele, velho Ô pequinha maldita Sai de mim, senhor Ô, 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 senhor Ah, o desgraçado tem Beleza, chegou um pouquinho na torre ali, hein Deu uma bicada na torre ali, hein, parça Essa daqui acho que não vai dar pra nós não, hein Ah, merda Jogou bem, jogou bem Jogou bem, irmão Jogou bem, irmão Tamo junto Boa, moleque Realmente vemos aqui que o meu deck é uma bosta Realmente vimos aqui que o meu deck é uma bosta Que foi só aquela sorte mesmo E olha lá, mano Boa, bom jogo Bom jogo Perdemos as três aqui que eu já tinha jogado com os outros decks Pra testar Pra ver se tinha algum deck interessante Vai que a gente ganha uma lendária, né Nunca se sabe o dia de amanhã, né, meus queridos Mas vai que ganha Bom, galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo Pra me ajudar a bater os 200 mil Se você puder compartilhar esse vídeo também Pra gente conseguir alcançar muita gente Bater os 200 mil mais rápido Eu vou agradecer demais pra gente fechar o ano com 200 mil inscritos E se você ainda não me acompanha na Twitch, como eu falei Me segue aí embaixo, primeiro link na descrição Pra vocês acompanharem a live de hoje mais tarde Demorou, rapaziada? É nóis, tamo junto, valeu Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o Mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like Que é nóis Uh!